Eis que o teu rei, junto às portas está, ouvi Jerusalém o teu cantar. E o povo se levanta como um sol em harmonia e júbilo sem par. Dentro e fora da aldeia, brilhante o dia está. A multidão saúda o príncipe da paz. Oh glória, 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 hosana sem cessar. Bendito rei, não cessa o povo dignitar. Hosana, hosana, hosana. Oh glória, 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 hosana. A multidão saúda o príncipe da paz. 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 Os dois, homens, homens Osana, osana, osana nas alturas Um povo eleito, eu e você, cada um de nós Exaltando o nosso Senhor e assumindo o nosso lugar Eu vejo um povo eleito Assumindo o seu lugar Pra sua fé compartilhar Eu vejo avivamento Quando o meu povo orar Em te buscar, em te buscar Osana, osana, osana nas alturas Bendito é um povo que vem Em nome do Senhor Aleluia Aleluia Osana, osana nas alturas Aleluia Oh, aleluia Osana nas alturas Bendito é um povo que vem Em nome do Senhor Bendito é um povo que vem Em nome do Senhor Para a sua fé Bendito é um povo que vem Em nome do Senhor Para a sua fé Bendito é um povo que vem A partir do Senhor Em nome do Senhor ى s